Olá meus amiguinhos do Pré, tudo bem com vocês? Olha como a Tip Teacher está preparada hoje para a nossa June Party, nossa festa junina. Infelizmente nós não vamos poder ir na colégio fazer a nossa festa junina, mas nós não vamos deixar de comemorar. Hoje é nossa June Party e nós vamos aprender algumas coisas bem legais. Vocês já sabem contar a por cinco? One, two, three, four, five. Legal! E você conhece as cores em inglês? Blue, azul. Green, verde. Yellow, amarelo. Red, vermelho. Purple, roxo. Nós vamos ver bandeirinhas muito coloridas da nossa June Party. Let's go! Vamos aprender como se fala festa junina em inglês. Então vamos repetir com a Pro, vamos repetir para a Teacher. June Party. June Party. Mais uma vez, June Party. Bandeirinhas de festa junina. Country Flex. Country Flex. Mais uma vez, Country Flex. Muito bom! Agora olha aqui, o que nós temos aqui? One Blue Country Flex. Uma bandeirinha de festa junina e cor? Azul. One Blue Country Flex. Let's repeat. One Blue Country Flex. Two Red Country Flex. Two Red Country Flex. Duas bandeirinhas vermelhas. Two Red Country Flex. Mais uma vez. Two Red Country Flex. Three Green Country Flex. Três Bandeirinhas verdes. Three Green Country Flex. Let's repeat. Three Green Country Flex. Four. Four Yellow Country Flex. Four Yellow Country Flex. Four Yellow Country Flex. Quatro Bandeirinhas Amarelas. Four Yellow Country Flex. Five. Five Purple Country Flex. Five Blue Country Flex. Five Blue Country Flex. Five Blue Country Flex. Five Blue Country Flex. Very Good! Vamos repetir todas elas? Vamos lá, desde o começo. June Party. June Party. June Party. Country Flex. One Blue 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 Country Flex. Two Red Country Flex. Two Red Country Flex. Two Red Country Flex. 4 yellow country flags 4 yellow country flags 5 purple country flags 5 purple country flags Very good! Não foi divertido? Nossa atividade de hoje também vai ser sobre country flags Let's do! Está lá no sistema E se cuidem, porque eu quero ver vocês de novo aqui comigo na semana que vem Lots of kisses and hugs Kissers!